A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia. Primavera Freta, belos ambientes para dar mais vida a sua casa. Vip Car Renault Criciúma, ligue 3431-7878, Ávila, Cia da Saúde. Venha para o Espoleto Nações Shopping Criciúma, culinária italiana de verdade e para todos, só no Espoleto. Bateu a fome? Baixe o aplicativo Oba Delivery. Venha para a Unesc, a nossa universidade. Luxon Tintas, protegendo e deixando sua casa mais bonita. Denose Mustache Pub e Churrascaço. Ah, se os típodos estão lubrificados, demente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior. Comigo, mano, dá o ponte. E ela, a minha italiana, a minha polenteira maravilhosa. A italiana é da coxa grossa. É, você daí não nega que é italiana, entendeu? Não, né? Você gosta de uma polenta? Olha o bracinho. Será que tem polenta na Itália? Eu acho que não tem. Será que não tem, é? Você é papo de brasileiro. Tem umas coisas que falam que é da Itália? Eu acho que não tem, entendeu? Vocês entenderam a dinâmica do programa? Elas estavam preocupadas. Não, não tem gol. A Buda já está mais com o que a Dina. Porque eu falei, só um minutinho. Vocês vão entender, né? Quando entrar lá. Não, a gente adorou. Vocês adoraram. Então, nós vamos contar para vocês, além da história da Patrícia, da Vinícola e tudo mais, nós vamos contar também a nossa história. Porque era o sonho de vocês falar na rádio, da Patrícia. A dela é o meu, não. Eu estou aqui com o coração de atende. Está explodindo o coração de atende. Eu estou aqui precisando de um... Tapit, apresenta nossos convidados. Vamos começar do começo. O primeiro programa do Avesso está no ar. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira é real, né? Depois de uma semana com o feriado, está todo mundo meio atordoado. Não sabe que dia é hoje. Hoje é sexta, amanhã já é um fim de semana de novo. Eu acho tão rico, a pessoa que não sabe o dia. Não, mas fica confuso, né? Porque quarta, daí tu acorda, quinta vai trabalhar. E daí tem mais sexta, já é fim de semana de novo. O Brasil está assim, tá, Patrícia? Bem-vinda de volta. Hoje a gente vai falar de vinícola, mano. De talha, de uva. Chique demais. Muito delícia. Muito bom. Adorei. Você entende vinho, Vitor? Você não entende nada de vinho. Não, mas eu não bebia vinho e estou bebendo. Está melhorando. Então, assim, evolução, entendeu? A cerveja eu ainda não caí. A sua vódica, entendeu? Pingussa ruim. É, eu sou da Rússia. Eu sou mais russa. Outra vibe dela. Mas olha só, vamos apresentar nossas candidatas. Ah, mano. Agrícola Pilandro. Bem-vindo. A Zienda ficou meio espanhola. A Zienda ficou meio espanhola. É, porque a gente tem que falar, né? É como a Zienda? A Zienda. A Zienda. Eu falei certo, viu? Tá, mandou bem, mandou bem. Kelly Scavini, ela que é a representante da Vinícola, trabalha junto aí com a Pathy há mais de sete anos. Bem-vindo. Bom dia, bom giorno. Bom dia, mas eu tô natural. Aqui eu tô saindo de Criciúma. Eu sou. Você tem sangue, né? Sanguinho de escuro de carvão, né? Eu também, eu sou cavoeira, gente. Assim, pide, eu sou ali do lado do campo, do Criciúma. Vim dali, da família dali. Acompanhe o Criciúma da Itália, né? Olha, acompanhamos muito, né? É bastante, assim, a gente torce e tal, mas vir pra Criciúma é uma emoção. Eu tô olhando lá fora, assim, eu vejo, né? Os italianos estão tristes que não vão pra Copa? Ah, estão. Eles já estão a pé da vida com a vida. Não, não. Agora mesmo eles... Não, nós tivemos sorte que nós viajamos pra... Ah, no dia que nós viemos pro Brasil essa semana, no dia que aconteceu o jogo. Então, assim, a gente não escutou muita choradeira. Vocês não viram a choradeira ainda. Graças a Deus, né? A gente nem quer ver. A gente tá muito feliz. A gente vai poder se vingar agora. Exato. Um ano triste. Porque 7 a 1 foi dura. Eles gozavam muito da cara de vocês lá. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora a gente vai dizer, 7 a 1 tá bom, vocês nem vão. Pelo menos a gente foi em todas, né? Fazendo 60 anos que a Itália não deixava de... Exatamente. Exatamente. Ô, menina, os homens... Os italianos são bonitos mesmo, como a gente vê nos catálogos de moda. Olha, a Patrícia é pela história. Gente, eles são bonitos. Eu sei que as italianas... Então... Os italianos... As italianas são relaxadas. O meu marido é lindo. Hum, é italiano. Os dois são italianos. Sim, os dois maridos são lindos. Italiano tem pegada. Italiano tem pegada. Tem pegada. Tem muito amor. Se não tem pegada, a gente ensina. Eles acham as brasileiras hot? No caso, vocês, assim... Mas com certeza. Com certeza. A mulher italiana é muito devagar. É lenta. É lenta? É lenta. Ela só gosta de cartão de crédito. Mas a gente também. Nós também. E massa, não? Macarrão? Ah, nós comemos bastante. Bastante. Mas elas são magras, secas, raquínicas. Mas por que elas são magras? Porque a italiana é magra e a gente que é descendente é tudo fofinho aqui. Pois é, né? Eu acho que é questão de constituição. A gente cresceu com polenta. Mas a gente come melhor aqui no Brasil? Ou não? Como é que é a história? Não. Não, não, não. Não estou dizendo que não comemos melhor no Brasil. Nós comemos muito bem no Brasil, principalmente no sul do Brasil. Porém, comemos muito bem na Itália. Então, eu acho que não dá para comparar. São gastronomias diferentes. Mas não tem polenta lá? Muita. Eu fiz polenta a semana passada. Não, mas os italianos fazem polenta? Fazem. Muita polenta. É a polenta franca. Sexta-feira. É diferente, não é? Nós fizemos sexta-feira. Mas é a mesma da nossa nona aqui? A mesma. 40 minutos girando taxa. E tem que ser, né? E não vale aquelas máquinas automáticas de fazer polenta. Não. Aquela não é polenta. Fazer, como é que fala? Crosta, né? Sim, claro. Tem que deixar criado. Virar na tábua ou na mesa, né? Lembra? E cortar com a linha. Isso mesmo. Mesma coisa. Tá, mas vamos começar do começo, Pat. A tua vida era para acontecer nos Estados Unidos? Perfeitamente. E aí? E aí, os Estados Unidos me amou por três anos e alguma coisa. E por dois dias que eu passei do prazo dos Estados Unidos, me mandaram embora. E mandaram mesmo? Deportada mesmo? Botaram no avião e tchau para ti? Empresa montada, funcionário, salário ok. Tudo funcionando, tudo perfeito. Me mandaram embora, assim, depois de 17 horas presa dentro do aeroporto. Só faltou usar as gemas, né? E não teve explicação, não tem jeito. Não, dois dias você passou do prazo. Eu amo a cultura americana, ok? Então, eles tomaram essa decisão. Eu respeito a decisão deles. Na época, também respeitei. A parte, para quem não entende, é nascido em Curitiba. E aí foi tentar a vida em... É Boston ou não? Boston. Foi em Boston. Comecei em Nova York e depois fui para Boston. E daí veio embora. E daí achou pronto, minha vida acabou. E triste, chorando. Acabou. E triste, chorando. Cheguei no Brasil, olhei para tudo aquilo que eu tinha deixado feito e falei, Não, eu não vou deixar isso assim. Não, não sou assim. E dali, comprei a passagem e acordei na Itália. Daí falaram, então tá, vamos para o outro lado, vamos para a Itália. Vou para a Itália fazer minha cidadinância, minha cidadania. Cidadania. Que eles vão me dar um passaporte e eu vou entrar lá de novo. Ah, porque daí você tem cidadania italiana, você tem acesso livre aos Estados Unidos, né? Exato. Não, não foi bem assim. Não foi bem assim também? Cheguei lá. Querida Patrícia, independente do teu passaporte, você vai ficar 5 anos sem entrar nos Estados Unidos. Por que você foi deportada? E me deportaram novamente. Caraca, duas vezes. Eles não querem tu lá de jeito algum, né, Patrícia? Não, não queriam. A última deportação foi quando, a última? A segunda? Já faz uns 15 anos. Ah, tá, então já faz bastante, já. Não, eu já tenho visto business de trabalho agora. Agora tu vai entrar lá de boa. Eu sempre vou na salinha bater o papinho. Jóculos escuros, assim, plena. Eles sempre, né, quando você chega, eles levam pra sala igual. E daí, tudo bem? O que você tá fazendo aqui de novo? Você vem de novo pra caramba? Agora eu vim trazer uns vinhos para os clientes, ou dessa vez eu vim fazer de novo. Agora eu não preciso de vocês, eu quero gastar dinheiro. Euro, eu vim pra lá. Euro? Aonde? Euro, né? Euro. Que vale mais que o dólar, né, querido? Então, com certeza. Eu vim trazer uns euros, não é quase euro aí na mala, tá? Beijo no ombro. Não, a última vez eu tava com 4 mil dólares. Pra que tanto dinheiro? Isso tava sobrando, falei. Falei, vai que acaba o do cartão, só vim fazer shopping. Ai, que nojo! Que nojo, né? Ah, que terror. A história da Bata, você pode virar filme, né? Pode. Moria, vamos. Não, tu não tem noção. Vamos utilizar isso. Não, é muito legal. Como é que foi? Aí, deportada segunda. Vai? Fui direto pra Londres. Aí você saiu, deportada pra Londres, já? Pra Londres. Aí você escolheu, eu quero ir pra Londres? Não, porque eu saí de Londres. Ah, tá, daí volta pra... Daí fui pra Londres. Problema dos ingleses. Foi muito 10, foi muito 10, porque em Londres, o piloto do avião, ele que entregaria o passaporte, né? Ele esperou, todo mundo me perguntou, mas o que você tava querendo fazer nos Estados Unidos? Eu falei, é a minha vida, trabalhar, dinheiro, o que todo mundo faz. Aí ele só virou, welcome to England. É tipo, seja bem-vindo. Aqui, aqui você vai trabalhar. Muito diferente. Muito 10, muito 10, muito 10. Ali eu comecei a trabalhar, foi bacana. Mas tu não começou a trabalhar com o que tu trabalhava nos Estados Unidos? Não, fui trabalhar, literalmente, em loja. Trabalhei no Brighton Pier, que eu morei em Brighton. É um parque de diversões fantásticos em cima do mar, muito 10. E estudei, eu de profissão, eu sou chefe de cozinha. E ali eu ganhei um curso de 3 meses na Itália pra ficar numa tratoria. Ah, é a tratoria? Pra aprender os pratos pra sempre ficar melhor, né? Aquela coisa. Aquela cozinha tá ali na classe. Aquela coisa. Você sendo chefe, você tendo uma especialização ou na Itália ou na França, pra abrir o mundo. Você tá grande daí, você tá grandona. É físsima, né? Exato. Vou pra Itália, fico com meus 3 meses linda e maravilhosa, trabalho pra caramba, normal. E volto pra Inglaterra, que ok, Inglaterra já tava bom. Daí? Aí! Aí! A gente não sabe, a gente não sabe o melhor da história, entendeu? A gente já sabe o que roubou, a mágica aconteceu. É, eu tava meio cansada de beijar sapo também, tá? Muito caco, tem muito caco lá no exterior, não é só aqui no Brasil, tá? Não tinha jeito, sabe? Não tinha jeito também, tava em períodos assim, pra baixo. Rui, tava ruim, tava ruim. A maré tava baixa, né? Aí, cozinhei cinco dias no restaurante, e a proprietária do restaurante, o Métri, chega e me fala assim, olha, tem a mesa tal lá que quer cumprimentar os teus pratos que gostaram. Isso pra quem tá cozinhando? Nossa, né? É, você chega num... Vermelha, feito um camarão, saio, assim, dá aquela ajeitada, tira aquele... Nem tava tão bonitinha, né, Patrícia? Na cozinha, vamos combinar, né? Vamos combinar, a única coisa de bonito que tem é o chapéu, né? O resto... Ficou bonito, né? Tá, a cocina corre. A minha branca, tal. Chegou lá, vira aquele homem lindo, meu Deus do céu. Ah, é, você olhou, bateu o olho, como é que foi? Loiro, alto, dente perfeito, olhos azuis. Olha pra mim e fala, nossa, adorei tua comida. Daí eu, aham, aham, muito obrigada, né? Você não viu nada, né? Você não viu nada, né? Não entendo muito bem. Ainda não posso falar o mesmo pra ti. Não entendo o mesmo italiano aí, né? E foi amor à primeira vista, depois de 30 dias, ele indo todos os dias. No restaurante? Ele engordou uns 3, 4 quilos. Ia todo dia pra comer a sua comida. Mas o que ele conta? Ele fala que se apaixonou também de primeira? Sim. Foi bem olho no olho. Mesma coisa. Caraca. Você tem uma ideia, gente? Em 10 dias ele me entregou a chave da casa e disse, a casa é tua. Olha, eu acredito em relacionamentos assim. Vocês aí dão mais certo do que esses, esses aí, olha. Olha, Vicky, essas paixões, essa é bonita. É, essas aí as que dão certo, né? Ah, tá toda arrepiada aqui. Não, olha. Traga um vinho, vamos brindar. Tá, mas daí como é que foi? Aí, você foi morar com ele já? Sim. Acabou o sonho de voltar pra Inglaterra? Acabou tudo, né? Não, só voltei pra terminar os contratos, que eu tinha deixado aberto. E dali já rolou filho, já rolou outro filho, daí já rolou o casamento. E a família dele já tinha vinícola? A família já tinha vinícola. Era uma vinícola pequena, fazia em torno de 50 mil garrafas. Claro que, gente, não é fácil tu chegar num outro país e de repente assumir uma empresa junto com o teu marido. Não vamos esquecer que tem o racismo em tudo isso. Tem tradição, racismo, tem cultura. Você tem que enfrentar tudo isso. Por mais que meu pai seja italiano, por mais que tenha descendência, por mais de tudo... Sofre muito preconceito mesmo, mas pode ser brasileira? Não só brasileira, estrangeira em geral. Uma vírgula falado errado em italiano é complicado. Ah, é? Já te olham atravessado? Sim, você já não é daqui. Então, o bacana disso é que eu tive os filhos e eu tive 5 anos pra me preparar pra isso. Pra isso que você fala, esse momento de expansão da vinícola. Esse momento de dizer assim, tipo, vou estudar como é que funciona essa família italiana, como é que funciona tudo. Em 5 anos eu me preparei e cheguei, próprio como os italianos não fazem, apresentei um projeto. Falei, olha, a gente vai reestruturar? Restaurar. Restaurar a adega. Vamos fazer uma mega loja. Ok. E tá na hora de você começar a gastar dinheiro. Porque esse negócio de deixar dinheiro no bolso... Só guardar, italiano quer guardar, guardar dinheiro. É, só quer ter os bolsos cheios, pra quê? Embaixo do colchão. Embaixo do colchão. Daí eu falei, não, não, vai virar endividado. Mas eles aceitaram isso de boa? No primeiro dia. É mesmo? Você botou, ó, tá, é isso aí, vai... Ah, na mesa. Mas o teu sogro é vivo? Meu sogro era vivo. Era vivo na época e... Eu fui escolhida por ele, assim, né? Foi ele que me escolheu. Ah, então aí tá explicando. O sogro que botou o dedo e disse aqui... Depois de tudo que aconteceu, a Paty é prova, né? De que a vida da gente, às vezes, cai algumas coisas pra... É. O bom de cair é levantar. É levantar. E levanta, né, Paty? Levanta. Mas nunca brigou com o sogro, assim, no Calum, nos fecha-pau? Meu sogro... Tá, mas daí o sogro cheio de dinheiro no bolso falou o quê? Não, vamos gastar, Patrícia? Ok, eu confio. Não, ele falou, tu é louca. Na primeira hora, imagina. Não, e o dinheiro dessa vinícola ia tudo pro meu sogro. Porque eles têm outras atividades, tá? Ah, não era pra família, né? Uma coisa... Na hora... Era só dele. Era só dele. Ele administrava os filhos e a gente. Daí eu falei, não, não, chega, acabou. Na hora de você dar asa pro teu filho, deixa ele voar. Dali de 50 mil garrafas... Ali entra a Kelly. Ui, Kelly, bem-vinda, família, e aí? Aí nós fizemos a inauguração dessa... Foi incrível, porque a gente fez a inauguração no dia do maior feriado da Itália, que é o Fériagosto, que é a comemoração do verão na Itália. E a dona Kelly já tava ali com a gente no ritmo todo. Não, no começo, já tinha sempre. Sim, não, eu entrei no primeiro dia dessa revolução. E tu tava fazendo o que na Itália? Não, eu moro na Itália 25 anos. Eu fui com os meus pais, eu sou casada na Itália, né? Tem a minha vida e tal. E, sim, sim, estruturada. E oito anos atrás... Não, dez anos atrás, na verdade, nós tínhamos uma manicure em comum, né? Vocês duas. Manicure no salão, olha só. Não, peraí, não, não, manicure de Criciúma. Manicure de Criciúma. Gente, mas Criciúma tá com tudo. Não, porque as mulheres, as manicures brasileiras não são as melhores. Batíveis, né? É, do mundo, são as melhores do mundo. Do mundo, posso dizer de cada dia. Do mundo. Exato. Não é que nem a gente, que tem toda semana, vai no salão fazer algo. Não vai, não vem isso. Não, fora que é caríssimo, né? Então, daí a gente, né, eu ia... É tudo em euro, né? Tá louco. Exato, daí eu ia e essa nossa amiga, né, porque no fim viramos amigas, dizia, nossa, eu tenho uma pessoa pra te apresentar, que ela é idêntica a ti. O estilo, a vida. Vocês são muito iguais. O estilo, a vida, nós somos muito idênticas, assim, no pensamento, na velocidade, no método de trabalho. Vocês são eu, vocês têm que se conhecer. Mas isso passou um ano, ela falando pra mim, pra Patrícia e, né? Enfim, um dia, nos encontramos um ano depois na casa dessa manicure, né? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Ai, que legal. Ai, que legal. E viramos melhores amigas naquele dia. Naquele dia, assim. É. Melhor amor num dia, melhor amiga num dia. É, mas foi muito estranho, assim, né? Foi muito... Aqueles encontros da vida, assim. É, como tu vê a pessoa, assim, tu bateu. Eu imagino que vocês duas têm uma sintonia que já dá pra anotar. Você não precisa nem falar uma coisa pra outra, né? Não. Deve ser maldito, né? Não, deve. Dá pra anotar, já. Não, uma complementa pra outra, sabe? Assim, tipo, elas falam com o olhar. É, né? Não, com certeza. E já saber o que gosta, o que não gosta, do que faz. Tudo. Certeza, né? Tudo. Absolutamente. Tá, vamos contar mais essa história na volta. Quem tá aqui hoje, Vitor. Gente, maravilhosas. Que história, vai. Hoje a gente conversa com a Patrícia Martini e com a Kelly Scavini. Elas estão falando de Itália, de vivência, de amizade, de primeiro contato. E vão falar de vinho depois? Vão falar de vinho, né? Como não? A gente vai tomar uma tacinha de avó. Tomar todas hoje. É bom pro coração. Aqui é o Gelson Pavão. Sou estudante de Logosofia, batendo um papo legal. E curtindo o programa do avesso. Programa do avesso. Programa do avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma, Bateu a Fome, Baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Já voltamos, Pitbull e Gondi. Aqui no programa do avesso. Ah, e me conte, quem tá aqui conosco? Dia de bebermos, bere un bon vino. É assim, Patrícia, traduz isso aqui pra mim. Bere un bon vino é sempre um piatere. Piatere. Um dos prazeres da vida é degustar um bom vinho. Por isso fazemos muito bem o nosso vinho. Ah, é? Estamos falando com ela, a proprietária da Pilandro, Patrícia Martini e a Kelly Scavini. Na saída do bloco, a gente falou do começo da loucura. Elas contaram a história até começar a loucura. Já se encontraram, fizeram as unhas, completas, amigas, best friends. Mas eu quero saber, assim, quais os maiores choques culturais que nós sofremos brasileiros quando a gente chega na Itália? O que a gente não consegue entender? Tudo. 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 A gente não entende, não tem jeito. É tudo muito diferente, meninas. É completamente diferente. É um mundo, ok, mesmo sendo latinos, mas você não entende uma palavra, porque já você começa entrando dizendo tchau, tchau é oi. Então diz, mas como eu disse tchau pra entrar e acabei de chegar? Já me deu tchau, né? Ou então as comidas que nós não éramos acostumadas, porque querendo ou não... Ou quando você entra num lugar... Num lugar e você não... E as pessoas te dizem prego. Prego, é... Não tem nada na parede. É. Aí a gente olha e fala, martelo? O prego quer dizer... O prego quer dizer, pois não, né? Exato. Eu posso ajudar, não tem sentido. Mas mesmo assim, a língua você não entende, porque é como nós... São dialetos eles falaram. São dialetos. Não, mas não só até quem fala, só o italiano. Nós que nunca tínhamos ouvido antes o italiano, a gente não entendia nada. E como nós, brasileiros, também falamos rápido, eles também falam rápido. Mesma coisa, né? Mesma coisa. A língua é a madre. E do ponto de vista de gafe, a gente comete muito? Mas imagina! Assim, coisas que ofendem, né? Porque sempre tem essa coisa assim, né? Direto. Mas vocês ainda cometem? Mesmo já estando lá muito... Não, eu posso cantar uma situação fantástica. Dentro do ônibus na Itália, falando português bem alto, um ônibus cheio de estudante, eu comecei... Fica aqui, você tá muito longe de mim, por favor, fica aqui perto de mim, conversando assim, porque tem que ficar, não pode sair, porque a gente fica. E a meninada tudo dando risada. Fica. Fica, fica, fica. Aí um rapazinho falou pra mim assim, ó, fica, em italiano, quer dizer... Pepeca. Chamasca, pepeca. Chamasca, mano, coisa horrorosa. Fica, e tu gritando fica, Deus dará no ônibus. É, eu tenho o trono. Meu, eu penso, no ônibus só de estudantes, isso. E foi um estudante que falou pra você? Ele falou que mulher é louca. Ele foi educado, senhor, olha. Ó, a senhora tá gritando pepeca faz três horas dentro do ônibus. Meu amigo falou que na Bolívia, opa, é a maior ofensa da história da Bolívia. Você não pode falar opa nunca. A gente fala opa pra tudo. Opa! Mas por que, o que significa opa lá? É que é idiota, tonto, é... É uma ofensa. É uma ofensa, assim, quando você fala pro cara, opa, é que você tá ofendendo ele de tudo, assim, sabe? Filho da... De tudo, assim. E o que que eles, italianos, acham engraçados em vocês? É, pois é. Que vocês falam, ou que eles tentam imitar, acham bonitinho, enfim. Não, eu acho que eles não acham engraçado. Eles são atraídos, assim, porque a mulher brasileira no mundo, ela é considerada... Tem o estigma da mulher brasileira. Exato, mulher brasileira. Não vem na fita mesmo, é legal? Não, muitas vezes não. Não, tipo assim, a mulher... Principalmente porque, se paramos pra pensar, não a maioria, porque não é a maioria, mas a fama das mulheres brasileiras no começo, quando começaram a ir pra lá, eram muitas pra se prostituir. Então, o italiano, ele não sabe o que é o carnaval, entendeu? Então, pra ele, chega na Itália as imagens de carnaval de mulheres peladas. Que é uma putaria só, né? Que é uma putaria só, quando, na verdade, é uma cultura muito linda, certo? Então, então... Ah, brasileira, carnaval, tatatata. Bunda! Bunda, exato. Bunda, adoro o Brasil, amo o Brasil. Pra onde você foi? Ah, Fortaleza, Recife. Não, você não foi pro Brasil. É o que nós dissemos. Então, é a mesma coisa como, né? Meu marido nunca esteve aqui no Sul, e eu digo pra ele, o Sul é Europa, praticamente, assim, né? É muito, né? Tem muito isso, muito parecido. Então, esse impacto, né? Mas depois, assim, daí vai de cada pessoa, né? E depois a mulher brasileira, quanto o homem brasileiro, é muito solar, muito sorridente, né? Mas isso não estranha também? Estranha! Que toca muito, que abraça muito, de... Isso! A gente aprende a não fazer... O europeu, ele é mais assim, não, não me toca, né? Não, a gente aprende. A gente aprende. Mas a Itália deixou vocês mais... Duras. Mais duras, mais frias? Muito. Não, mas sim, nós somos muito... Mas nós somos reconhecidos. O brasileiro, fora do Brasil, é reconhecido pelo sorriso. Sim. Hospitalidade, vem cá, vamos tomar uma cerveja, vamos ter amigos. A pessoa, o Wally já sabe que é brasileiro, o senhor é brasileiro. Sim, esse sorriu, ele não é daqui. E o italiano não faz amizade contigo. Esse sorriu, ele não é daqui. Não. Olha que... Não, não é que o italiano não faz. O italiano, ele precisa primeiro te conhecer. Ele não dá tanta abertura como a gente já... Ele demora um pouco. Quando ele te conhece, ele te dá a alma. Ele te dá a vida. Então, para o italiano que você conhece, você vira a pessoa mais importante... Da história. Da história, sim. Mas a gente também tem que entender pela cultura de tudo que eles viveram na Europa, né? É o que nós dissemos. Poxa, eles não se tocam pela peste, porque ninguém podia tocar em... Você tem várias coisas culturais que marcaram isso, né? Para eles, né? Com certeza. E a gente não teve nada no Brasil, né? A gente vive num Brasil que nem guerra civil a gente teve. Exatamente, né? É, o avô do meu marido lutou na guerra. Quer dizer, tem essa coisa, né? É muito forte. Ele reconstruiu a ponte da cidade de Pesqueira Delgarde. Ele reconstruiu aquela ponte várias vezes. Porque na guerra... Bombardeavam de noite e tinha que... Não, bombardeavam durante o dia e de noite e tinha que trabalhar. Eles reconstruíram para poder passar. Porque tinha que passar o trem. É, não era simples a vida. Então, isso carrega. E o DNA carrega, né? Não é só cultura. O teu DNA traz um pouquinho disso, né? É como nós. Como nós. A gente... A gente imigrou. Mas por quê? Somos filhos de imigrantes. Então, para nós, o fato de sair do Brasil e para qualquer outro lugar, a gente nunca vai sofrer. E como é que foi criar dois filhos lá, Pathy? Meso... É meso? Meso italiano? Metade... Olha, é um pouco confuso. É confuso. Porque a minha sogra, ela é alemã. Ah, tem mais a sogra que a alemã. Então, a Brasil é a sogra do ponto, mano. É alemã, minha sogra. Então, dentro de casa, são várias línguas, vários... E as crianças falam tudo, falam tudo. Caraca, velho. Todo mundo fala tudo daí. Tudo bagunçado. Tem a característica, né? Do alemão ser muito correto. O estourado do italiano. E o sorriso do brasileiro. E o sorriso do brasileiro. Você misturou tudo. Então, aquela mistura, sim. Mas funciona hiper bem. As crianças amam a escola. Nós amamos a escola na Itália, porque eles pegam as crianças às 8 horas da manhã e entregam às 4 horas da tarde. Olha que delícia ter filha na Itália, gente. É padrão. É padrão. Busca e leva. E a escola vem buscar? Não, a gente leva. A escola também vem buscar. Não é um problema. Dá um almoço, tudo balanceado, certinho, bonitinho. A gente pega as 4 horas e leva a fazer algum esporte. Criança chega em casa só depois das 6 da tarde. Pra não incomodar, né? Pra não ficar cansadinha, né? Pra caminhar. Bem cansadinha pra dormir, né? Depois eles pulam até 10 horas da noite, tudo bem, né? Porque tem essa mistura de sangues aí. Eles são festeiros, mas... Você deixa eles beber vinho? Quantos anos eles têm? Eles são pequenininhos. Tá na uma corte? Não, não. Pera aí. Beber vinho, não. Na Itália funciona assim. Com 3 aninhos de idade, você tem que colocar pelo menos umas gotinhas dentro da água. Vinho é água, né? Você bota mesmo na gotinha? Sim, tem que colocar, porque é histórica essa coisa assim do vinho. Pra acostumar o rim já, né? Não, de purificar, né? Pra limpar. Pra que eu já conheci a mãe, né? A mamãe, a mamãe gosta, a mamãe vai beber. Não, então já vai acostumando o paladar, né? Na escola não tem água, né? É vinho. É vinho e polenta. Mas suco de uva existe muito ou não? Não. Não tem? É coisa nossa aqui, então? Não existe, é uma coisa... Ah, é? Não tem suco de uva? Da América do Sul, suco de uva. Se não tem álcool, não tem graça, né? Mas as suas crianças conhecem o Brasil? Conhecem. Gostam daqui? Gostam. Com a imagem que tem? Tem amigos aqui? Amam Santa Catarina, por mais que eu sou de Curitiba, mas a nossa praia é Santa Catarina. Mas vocês amassam uva com o pé ainda, tem aquelas tradições? Que é bom pra limpar uma frieira, não é? É verdade mesmo. Pra limpar aquelas frieiras no meio do dedo. Então, é só por isso que a gente faz. É só pra isso, né? Pra não limpar da unha. Exatamente. Se você dá uma amassada, eu fico... Mas essa tradição não existe? Ela existe em alguns lugares? Tu quer falar de vinho? Não, eu quero saber... Vamos falar de vinho? Não dessa coisa tem amassar uva com o pé? Isso não existe? Isso é mentira? Não. Não existe uma. Não, existiu, existiu. Ah, claro. Existiu. Claro que existiu. Não existiam maquinários. Tem muita tecnologia atrás disso. Ó, o ouvinte tá dizendo... Olha pra mim. Legal essa entrevista. Morei na Itália também. É bem assim como elas estão falando. Que nostalgia. Pesqueira é lindo. Pergunte se elas conhecem Piacenza. 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 Sim, conhecemos. E a Alexandra Vitale tá desejando... Amor da minha vida! A Cina da Pilandro, super Patrícia e Kelly. Mas antes vocês estavam falando, você falou, por exemplo, que Cristiumense foi trabalhar pra você já. Teve muito Cristiumense trabalhando lá? Nós temos o período da colheita das uvas que é em setembro. Começa em setembro na Itália. E por oito anos, graças a eu, né, no sentido que, sendo brasileira, vamos procurar gente pra colher uva, né? Eu falei, ok, vou filar em Pesqueira Delgarda. Só falou, né? Quem quer, né? Eu falei, galera, tô precisando de gente pra colher a uva. Vamos lá, né? 22 pessoas de Cristiumense se apresentaram. Entre Cristiumense e Sara, Morro da Fumaça... Uruçanga. Uruçanga. E tu já conhecia a Kelly, né? Não. Ainda não. Não, aí antes, antes da restauração. Antes da restauração. Ah, tá. Nesse período eu estava em Londres, né? E foi um período muito bacana porque eu moro, a nossa vinícola é a sete quilômetros de Pesqueira. Eu achava o máximo, a força de vontade do povo de Cristiumense, que foi uma coisa que me fez, assim, admirar esse lugar, eles iam a pé. Sete quilômetros a pé. Sete quilômetros pela manhã eles iam a pé pra trabalhar o dia inteiro pra voltar à noite a pé. A pé. E é um trabalho pesado. E é um trabalho pesado, não é simples. E eu achei isso, assim, poxa, que povo que tem raça, né? Esse é de Criciúma, né? Eu falei assim, isso é uma das coisas, assim, que o italiano na nossa região, eu tava falando com a Kelly outro dia, admira muito o trabalhador brasileiro. porque nesse lado ficou essa impressão, que o povo brasileiro é trabalhador, principalmente do sul. Então, isso é muito bacana. E meu sogro, que era uma pessoa fantástica, no final do dia ele falava, ó, as mulheres você põe no teu carro e leva, tá? Os homens eu vou levar pra casa. Eles trabalharam o dia inteiro. E ele levava? Eu conhecia. Levava. Todo mundo levava todo mundo. Levava todo mundo. Depois tirava o dinheiro escondidinho do bolso, assim, dava pra cada um um pouquinho, assim. Daí ele deu a bicicleta pra não sei quem, ajudou não sei quem. Muito dez. Muito, muito, muito dez mesmo. E daí isso, mas isso ficou vários anos, o pessoal ajudava. Nós foram sete, oito anos. E todo ano a gente inova. Porque, tipo, o meu modo de contratar, eu sou brasileira, com muito orgulho. Então, assim, eu sei que colher uva dura 30 dias. Então, quando eu contratava, eu terminava, fazia uma festa, churrasco, 70 pessoas, família reunida. Aquela zona, assim. Tudo top de mim, muito dez. E eu dizia, gente, meu discurso, acho que a Kelly pegou ainda, meu discurso era esse. Gente, muito obrigada por vocês terem trabalhado pra nós, mas o ano que vem eu não quero ver vocês aqui. Eu quero ver vocês bem, com o trabalho já... Trabalho... Certo, que você trabalhe o ano inteiro, que você possa viajar, fazer as férias, comprar a casa de vocês. Então, assim, eu tenho essa visão de... E desses que passaram, alguns ficaram com você? Sim, tenho a família do Baldissera. O Josué. O Josué. O Josué, a Simone. Como se chama o sobrenome? Budini. Budini. Tá lá com a gente, esse ano eles compraram a casa deles. Essa nossa manicure em comum, comprou a casa dela também. Então, assim, isso são satisfações. Satisfações pessoais. Satisfações pessoais de ver pessoas perto de mim. Tão indo bem. Que tão indo bem, que tão crescendo, que tão ralando, mas que conseguem fazer a diferença. Aí, vou falar de vinho, então, como é que é, mãe? Vou começar no colher. Só um pouquinho, deixa eu molhar a boca. O André tá dizendo, fiz visita a Vinícolas na Itália. Sim, ainda algumas fazem alguns lotes pisando na uva. Ah, daí só os especiais, acho, né? Assim, uma coisa... Sim, mas daí a gente tá falando de coisas muito... Muito artesanal. Artesanal. Tranquilo. Até turística, na verdade, né? Até turística. Até turística. Mas é igual os boi aqui, que eles botam moê. Os boi. Olha que é grosso, é os boi. Ninguém mais boi, farinha. Mas eles botam os boi moê pra ficar bonito, pra fazer foto. Sim, claro. É, bota os italianos. Tá, e vocês bebem vinho todos os dias? Pois é, isso aí... Muito, bastante, é uma taça. Vai, ensina a gente. Porque, na verdade, é trabalho, né? Não. É trabalho, é trabalho. Porque uma taça só é difícil daquele. Quando eu vejo, eu tô sempre enchendo outra. Não, eu vou te... Pra quem não sabe, é que ela é sommelier, tá? Ah. Maravilhosa. Não, eu vou contar um anédoto pra vocês, tá? Assim, foi bem... Um anédoto, viu? É tudo misturado aqui, vai. É, não é anédoto que se diz? É anedota, né? Anedoto? Eu falei em italiano. Italiano? Não, então... É... Aconteceu uma noite, nós fomos fazer um jantar para degustar mais de 40 vinhos, né? Degustar. Degustar. 50 ml? Não, 50 ml, não. Meio ml, né? Meio? Ah, tá. Imagina, mano. Então, assim... É dois litros, né? É o olfato e o paladar. E depois você joga fora, você cospe. Ah, que desperdício também. Então, aí, numa dessas jantas, levamos o meu marido, né? Daí o meu marido toma o primeiro, toma o segundo, toma o terceiro, no quarto. Eu disse, né? Para de beber, porque tem muito vinho. Mas nem pensar. Eu não vou desperdiçar este vinho, mas nem... Imagina que eu vou jogar fora. Imagina que eu vou jogar fora. Depois ele entendeu, né? Então, assim, não é que nós... Nós não bebemos todos os dias, né? Mas acontece que nós saímos muito. Então, nós degustamos vinhos diferentes para entender, para entender o olfato, né? Para sentir o que esse vinho nos dá, ok? Porque vinho é vida. Então, ele te dá muitas emoções, né? Ele carrega muita história nele. Ele tem muita história atrás dele. Desde a parreirinha pequenininha até a última gota da garrafa. Então, assim... Então, depois você escolhe o que você mais gosta, tal, e isso é muito importante. Mas dizer que nós bebemos todos os dias, não. Apesar que um bom copo de vinho tinto, todos os dias, faz muito bem a saúde. O tinto, o rosê não vale? Não, vale o rosê, vale o branco, mas geralmente a gente diz o tinto, né? Mas um copo de vinho por dia, na janta e um copo no almoço, então são dois copos, já aumentou. Já tá falando a minha língua. Acabou virou uma garrafa. Já virou alcoólatra. Não. Então, faz muito bem pra saúde, realmente. Mas dá pra argumentar no Brasil com a polícia, é isso? Ah, não. Eu bebi só um copinho de vinho. Não, mas depende quanto é o limite. Não, mas quanto é o limite? É zero? Agora que é zero. É complicado. Não dá mais nada aqui no Brasil. Uma coisa que é interessante falar no mundo, que eu digo, cada copo de vinho são três copos de água. E depois você está bebendo, exato, e você está bebendo vinho, mas você está comendo. Quer dizer, não é só o vinho. Não é um... Você não vê italiano bêbado? É difícil. Não é igual. É agradinho, né? Alegre, você vê alegre. Pode tomar uma garrafa, duas, três. Meu marido toma duas, três garrafas tranquilamente. De boa, linda. Mas ele toma oito, nove de água também, corta o salame ou o queijo e assim vai. Não tem como... É uma coisa colegada à outra. E sempre acompanhado de uma boa companhia. É um bom papo. Sozinho é muito difícil você ver alguém bebê na Itália. Sempre tem a companhia. Nem que seja para relaxar, assim, não costuma beber. Mesmo que seja no bar, tomar o copo, né? A taça que vendem na Itália, ele vai conversar com quem serviu ele. Pelo menos vai bater um papo com alguém. Porque o vinho une pessoas. O vinho, ele faz... É um socializador potente. É um socializador. Fantástico. É um socializador. Ele já faz no supermercado, né? Quando tu vai comprar, às vezes, um vinho, já tem alguém que te ajuda ali do lado. Então, olha, esse daqui vai dizer que não é. Claro. Fazer também ter se conhecido na gôndola, né? Do vinho ali, ó. Pergunta, tal, tal, tal. Legal. Eu fui comprar uns vinhos pro Skank, pro Raider, o pessoal me encarregou. Eu cheguei lá, né? Tinha uma lista lá de vinhos. Pô, não entendo nada, né? Eu cheguei e comecei a olhar o senhor. O senhor comprando, ele falou pra mim, você precisa de ajuda? É. Eu preciso. Mas não só o brasileiro, né? É claro que o brasileiro, ele está aprendendo agora a amar, a aprender como beber, né? E não é frescura, né? Não, não. É entendimento, né? É entendimento, claro. Não tem nenhuma frescura. É que a gente tem muito isso ainda aqui, né? Não, mas é coisa de fresco. Não, absolutamente. Esses dias fui numa gôndola, ele me ensinou, o sommelheiro, até a fazer um drink. Com certeza. Um drink. Ele falou, ó, então tu leva esse daqui e tu coloca isso daqui e tu corta tantas fatias de limão. Tu está me dando agora na boca, eu vou fazer. Com certeza. Tem rituais, né? Você não é abrir e tomar. Não, absolutamente. Por exemplo, o vinho tinto que nós estamos, que nós trouxemos para o Brasil, que ele tem... Já a história dele é fantástica. Ele se chama setantane, que quer dizer 70 anos. Por quê? Porque as parreiras têm mais de 70 anos. Estão produzindo há 70 anos. Claro, exato. Que é uma coisa muito difícil para uma parreira, né? Então, o que que acontece? É isso que o chefe tomou, Delô, né? O Merlot. Exatamente, o Merlot setantane, que é um Merlot... Aqui no catálogo, bonitão. Exato, que passa 24 meses em barril de carvalho. Então, quando você abre ele, você tem que deixar ele descansar. Quando ele viaja para o Brasil, ele vem em contêiner refrigerado, para não mudar a temperatura. Aí ele é mais vip que a gente, mano. Ele é muito. Tem variação de pressão, variação de temperatura. Exatamente. Você tem muitas coisas que devem influenciar o Brasil. E não só. Quando chega no Brasil, ele vai direto para um quarto com temperatura controlada para repousar. Ele fica três meses ali deitadinho. Ele fica dois anos guardado, depois viaja e fica mais três meses repousando. Exatamente. Tem que ser muito caro o negócio dele. Tem que ser muito caro, não pode ser barato o negócio dele. E não é, ele tem o preço justo. Mas é, mas é o preço do produto, tá louco? E depois tem uma coisa, né? A questão do preço, né? A parte que não é alto, mas a gente às vezes tem que deixar o custo de lado e ver a qualidade, o que a gente está bebendo, oferecendo. É como quando você vai comprar uma roupa, né? Você vai comprar uma roupa, você vai querer a melhor? Você vai beber um vinho, você não vai querer o pior. Você vai ir num restaurante, você vai querer comer bem? Como diria minha avó, mano, ensina para elas a frase de Beveli. O que, o que lustra custa. É isso? O que custa lustra. Ah, o que custa lustra. Exato. O que custa lustra. Ela é bonitibana, lá do Real. É, olha aqui, ó. Exatamente. Exatamente. Hoje a gente conversa com a Crícia Martini com a Kelly Scaveni, nos dando uma aulinha aí de vinho, de Itália, de tudo de bom. De tudo, a gente já volta aqui na Avesso rapidinho para contar mais sobre um pouco dessa história. Oi, eu sou a Camila de Mamã e eu adoro o programa do Avesso. Beijos. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento, Bistec Supermercados, Freta, Vipcar Renault Criciúma, Ávila Cia da Saúde, Spoleto Nações Shopping Criciúma, Bateu a Fome, baixe o aplicativo Oba Delivery, Unesc, Luxton Tintas, Denose Mustache Pub e Churrascaço. Ah, voltamos, Pitbull e Goondi. Voltamos aqui no Avesso. No Avesso. Quem está aqui hoje? Hoje recebendo a Patrícia Martini e a Kelly Scaveni num papo muito legal sobre vinho, sobre Itália, elas que estão de passagem por aqui. O que vocês vieram fazer aqui? Bom. Você se olha, não está de bom. Quem vai falar? Não, gente, vou deixar a Kelly falar, porque ela é de Criciúma. E eu sei que ela está numa alegria de estar nesse lugar, então a bola é tua, Kelly. Não, realmente, estou bem emocionada de estar na minha cidade e trabalhar, né? Porque vir a passeio é uma coisa. Agora, tu conseguir colocar o que tu faz dentro da tua cidade é bem diferente. É genial, né? É muito genial. Então, nós estamos, na verdade, virando esse Brasil à sua fora, fazendo degustações e harmonizações. A Patrícia, há três anos atrás, abriu uma distribuidora, uma importadora, em Curitiba. Levaram três anos. Em março deste ano, nós viemos para o Brasil para fazer a primeira degustação oficial dos vinhos Pilandro, né? Que é dela e do Pietro, e que foi em Curitiba. Depois fizemos outra em Londrina. Só que, dessa vez, nós pensamos também que ia ser mais ou menos assim, mas nós já estamos com sete, oito degustações marcadas. São todas com as harmonizações, encontros empresariais. Estamos aqui com vocês. É negócio, vieram fazer negócio. Então, em cada dia, nós estamos em uma cidade diferente. Hoje estamos em Criciúma, hoje à noite estaremos no Varandas, fazendo uma degustação. A partir das 20 horas. A partir das 20 horas, sim. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos deixar o telefone do Varandas, que é o 3433 4321, né? Liga lá no Varandas, fala com a Sara e vê se ainda tem vaga, enfim. Delas vão saber informar direitinho. Tem alguma coisinha para o pessoal ainda ir lá hoje, tá? 20 horas hoje. E é só hoje que vocês vão ver aqui. É só hoje, amanhã de manhã nós já estamos indo para Florianópolis, porque nós temos um encontro lá. Depois de amanhã nós estaremos em Londrina, em Maringá. Depois voltamos para Curitiba. Caraca, é muito chão, hein? É muito chão. Ontem nós estávamos em Joinville, antes de ontem em Balneário Camboriú, assim por fora. Mas olha, eu vou falar para vocês, é muito chão, mas é muito bom. É gratificante. Fazer negócio no Brasil é gratificante. Para vocês que saíram daqui, sabe? Estão lá construindo história e voltam para o Brasil e dizem, não, agora a gente vai fazer negócio com o Brasil. Não, é uma delícia. É uma satisfação pessoal incrível, incrível. Eu venho de uma família de sete irmãos, que nós somos todos vendedores natos, né? A gente vende, só não vende a mãe, porque não vão pagar um bom preço. Se não, também. Se não, também. Muita satisfação. O mercado brasileiro, ele mudou muito nos anos. São 17 anos que eu estou fora do Brasil e pegar essa retomada, essa pegada do mercado, assim. Tem muita choração, que está ruim, que está difícil, que está isso, mas olha, gente, 17 anos atrás era muito pior. Mas, Pati, olha só, a Itália passou por uma crise política violentíssima. Muito grande. Na verdade, na Itália, ela se cobriu tudo, né? Lá, literalmente, acabou em pizza, a crise política, né? Exatamente. Da máfia, do roubo. E no Brasil, a gente está passando por um momento muito tenso. A gente pode aprender alguma coisa? Mas é o que eu sempre falo. Precisa cair para também aprender a se levantar e ter a satisfação de ficar de pé. Então, o Brasil hoje está num momento difícil economicamente, politicamente. Eu acredito que seja mais politicamente que a coisa. Mas o Brasil já cresceu muito, já mudou muito e tem uma grande possibilidade. Eu, como empreendedora, eu acredito no Brasil. Não é a satisfação pessoal, mas eu acredito que o Brasil tem um ótimo mercado, não só para os vinhos, mas para muitas coisas. Por ser empreendedora, você não ia jogar dinheiro fora aqui? Não. Não, com certeza. Você vai apostar, porque você sabe que é um mercado que vai ter futuro. É um mercado, só que o que seria cinco anos atrás, que seria jogo rápido e imediato, não. Eu sei que eu vou ter que esperar cinco anos para sonhar em começar a funcionar isso bem. Mas você está no mundo todo já com os vinhos? Como é que é? Não, tranquilo. A gente já está na China com os vinhos. Estados Unidos são mais de 20 anos que a Pilandro já trabalha. O norte da Europa, Alemanha, Belgio, Holanda... Mas você tem produção para isso tudo? Nós hoje somos 400 mil garrafas. Isso é muito pouco, porque eu não consigo ter noção. É uma... Para a região que nós vivemos na Itália, é um... 400 mil ano ou mês? 400 ao ano. 400 mil... É, porque tem... É, são... Eu não consigo entender. Como é que é os termos que dizem aqui? São vinhos finos, tá? Não é um vinho que vai para o supermercado, normalmente. É um vinho que vai justamente para as adegas, os restaurantes... Esse vinho que nós trouxemos para o Brasil, nós selecionamos o cliente na Itália. Então, tem que ser restaurante com estrelas. Ah, tem todo um, legal. Estrela aqui daquela história de Michelin, estrelas... Exatamente. Exatamente. A parada é alta, né? Eu não tenho tempo que nessa degustação hoje, porque depois a gente não vai beber esse vinho tão cedo. Sabe o que o restaurante tem que ter para ter? Uma estrela da Michelin. Uma, é o inferno para ter. Você imagina ter mais? Três, duas estrelas. É um terror. Não, é... Para você ter uma ideia, uma carta de vinhos no restaurante estrelado na Itália, tem que ter no mínimo três mil e quinhentos vinhos. Ah, para ser oficial? Para ser oficial. Para eles olharem a cozinha. Ah, senão eles não vão nem... Eles não entram? Nem na cozinha. Nossa, que nojo isso, né? Não, é. É bem fresco. Isso é muito fresco, né? Isso é muito fresco. A gente é bebê aí, ó, pilandro, arrodo, não vai dar. Não vai dar, né? Claro que dá. Claro que dá. A gente é brasileiro, sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. Maravilhoso. Olha aqui, ó, Pathy, Kelly, prazer em receber vocês. O programa está acabando. Papo maravilhoso. Muito obrigada. Vocês são ótimas. Ainda mais em conhecer essas histórias de vocês lá na terra dos talianos. Esperamos vocês. E vai ser de certeza, tá? Quando a gente ir, não vai demorar, nós vamos aparecer por lá. Não vai ter uma caminha lá para a gente? Dá para não dormir num cantinho lá? Tem vinho no café da manhã, Patrícia? Tem vinho. Partiu. Tem vinho. Quem quiser acessar o site? www.pilandro.pilandro.pilandro. Bem fácil. Não é pilantra. Mano. Pilandro. Mano, dá licença que tem um P gigante na garrafa. Então tem um M. Não tem um M de maninho. Tem um P de pítico, entendeu? Olha o P na garrafa. Pilandro.com. .com. E .witch também funciona, né? Funciona também, mas agora a gente mudou e colocou o .pilandro. Sim, sim. Está certo. Patrícia. Quem quiser acessar o site tem também em português. Tem também, é facinho? É facinho. Mas tem que aprender italiano, né? Sim, ler italiano. É, ler italiano, vai. Não, só que falta português, né? Não, mas é assim, né? É aqui, né? Vai ler de aprender. Nas mãos. Nas mãos, mexendo e mexendo e indo. Mas vocês voltam em janeiro? Sim, nós pretendemos voltar. Mas vocês voltam uma vez, pode ser? Tá, então nós vamos deixar. Vamos terminar de contar a história de vocês? Vamos deixar oficializado. Se vocês voltarem, é Cristiúma. Vocês vão voltar aqui. Com certeza. Não é nem pedido, é oficial. Até lá a gente vai conseguir comprar uma garrafa de pilandro. E o P. Até lá a gente olha. A gente promete que vai economizar. Vamos fazer uma selfie e botar e mandar pra vocês. Ótimo. Maravilhoso. Pathy, obrigado. Obrigada. Kelly, obrigado pela presença. Muito obrigada pra vocês. Vamos beber e cá? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou o DJ Eduardo Irigará e realmente curto e sou apaixonado pelo programa Duas Vezas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL